Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E há duas semanas, quando se tornou público que o ex-presidente da República Jair Bolsonaro tinha passado dois dias na embaixada da Hungria ao longo do carnaval, ficou pendente o envio de um parecer da Procuradoria-Geral da República pro ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O Moraes estava aguardando esse parecer da PGR pra tomar uma decisão se seria necessária a adoção de mais alguma medida a cautelar contra o Jair, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica ou até mesmo uma prisão preventiva, dada a suspeita que se criou com aquela estadia de que ele pudesse estar procurando um asilo na Embaixada Hungra. Bom, o Moraes solicitou à PGR esse parecer, deu um prazo de cinco dias úteis, teve feriado, então o parecer foi entregue só na última quarta-feira e em sigilo. Então não se tornou público exatamente o que a PGR disse. Todo mundo já suspeitava que a Procuradoria-Geral da República ia falar que não era pra adotar nenhuma medida, porque até agora nenhuma medida foi adotada. Agora a gente teve o vazamento de trechos desse parecer escrito pelo Procurador-Geral da República, o GONET. É um parecer de quatro páginas e o GONET realmente não solicita que o Jair Bolsonaro seja alvo de mandado de prisão e também descarta qualquer outro tipo de medida, como, por exemplo, a tornozeleira eletrônica. A gente não tem a íntegra das quatro páginas, mas alguns parágrafos que foram divulgados, eles já dão um norte muito bom sobre a argumentação que a PGR utilizou ao não solicitar essas medidas. Aqui, por exemplo, a estada, pelo próprio relatado, não caracteriza infringir nenhuma das medidas de cautela a que está sujeito. A expectativa aventada de busca de refúgio esbarra na evidente falta de pressuposto do Instituto de Asilo Diplomático, dadas as características do evento. E mais do que isso, uma complementação do GONET dizendo, O ex-presidente saiu espontaneamente da embaixada e manteve os compromissos públicos nos dias que se seguiram. Mesmo após o mais recente indeferimento do pedido de restituição de passaporte para a viagem em Israel, não se notou reação que suscitasse temor justificado de providência orientada à evasão do país. Gente, essa explicação, essa argumentação da PGR, ela é boa? Não, é uma péssima argumentação. A gente tem aqui uma desculpa muito clara. O fato do Bolsonaro ter saído posteriormente depois da embaixada não traz a ideia de que ele se abrigou lá com o objetivo de evitar uma prisão. Até porque a gente sabe qual foi o contexto em que aquilo ocorreu. Na sexta-feira, véspera de carnaval, o Bolsonaro e vários aliados foram alvos de mandados de busca e apreensão. O Bolsonaro teve aliados que foram presos. E toda a imprensa divulgou já no carnaval, antes que você tivesse ele já na embaixada da Hungria, que Bolsonaro estava temendo muito ser preso naquela ocasião. E o Jair chegou a enviar uma série de pessoas para conversarem com quem tem mais trânsito com o Poder Judiciário, para ter uma garantia de que ele não seria alvo desse mandado de prisão. Eu cheguei a colocar aqui para vocês, na ocasião, aquela nota da Bela Megali, gente. Uma reportagem da Bela Megali publicada no dia 18 de fevereiro. Bem no momento em que Bolsonaro estava ali na embaixada da Hungria. Olha o que tem na nota. Jair Bolsonaro passou o carnaval em alta tensão. Aliados políticos do ex-presidente relataram que ele chegou a ter certeza que seria preso, especialmente após o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, ir para a cadeia por dois dias após ser flagrado com uma arma irregular e uma pepita de ouro. Segundo membros do partido, Bolsonaro teria até chegado a se emocionar em um dos momentos que falou sobre a prisão de Valdemar. Diante do nervosismo do ex-chefe do executivo, auxiliares do capitão reformado passaram a atuar na tentativa de acalmá-lo. Pessoas próximas ao ex-presidente acionaram seus contatos no meio jurídico, inclusive no Supremo Tribunal Federal, em busca de colher a temperatura sobre a possibilidade de prisão do Bolsonaro. E o feedback recebido é que não, aquilo não estava sendo aventado. Então você usar como argumento que ele saiu da embaixada não adianta de nada. Ele foi lá com medo de ser preso, num contexto em que ele realmente tinha motivos para poder ter essa preocupação, e assim que recebeu informações de que isso não ocorreria, ele foi embora. Mais do que isso, mais do que ter recebido essas informações, pode não ter recebido, é natural, passou uns dias da operação, não aconteceu nada, agora calma, já teriam feito antes. Então, gente, realmente é uma desculpa que o Gonê colocou aqui nessa argumentação. Ele diz também que a expectativa aventada de busca de refúgio esbarra na evidente falta de pressupostos do Instituto de Asilo Diplomático, dadas as características do evento. Todas as características do evento, elas apontam para uma possibilidade inessencial, que é a possibilidade dele estar se refugiando para evitar uma prisão. Dado o apoio que ele tinha do Vitor Orbán, do presidente húngaro, e também a falta de bom senso da explicação oficial que ele deu, de que estava na embaixada para discutir o cenário político, ele mentiu, inclusive, nessa explicação. Como ele discutiu o cenário político se ele ficou isolado no quarto, quase que a estadia inteira? Não discutiu o cenário político com ninguém, conversou por uma hora e decidiu dormir dois dias lá, sendo que ele estava 20 minutos de casa? Assim, o que você tem aqui é uma forçação de barra para tentar fazer com que nenhuma medida cautelar seja adotada, né? E isso, gente, a gente sabe que há uma combinação ali entre Alexandre de Moraes e Gonê, que inclusive eu critico frequentemente aí você ter esse tipo de articulação, que tem, no fundo, uma questão de medo de reação da sociedade perante uma medida contra o Bolsonaro. O Supremo, nas suas decisões, e a PGR, no parecer, por exemplo, eles devem se guiar única e exclusivamente por critérios técnicos. Qualquer cidadão comum, alvo de um processo, proibido de ir para o exterior, que fizesse o que Bolsonaro fez, passasse dois dias dormindo numa embaixada, logo depois de ser alvo de uma operação, logo depois, teria uma prisão cautelar decretada. Bolsonaro não foi preso por ser quem é, por ser quem é e porque há um temor político de que ele tenha, de que ocorra uma reação popular, né? O cálculo político na hora de determinar uma prisão que não deve existir. O Gonê fez o que o Moraes queria que ele fizesse. Eles foram ganhando tempo, articularam essa jogada, pode ter sido com conversa direta, pode ser, pode ser que tenha sido por interlocutores, ou porque cada um estava sentindo ali o clima do que era desejado pelos dois lados. Vamos deixar a prisão para depois da condenação. Eu admito que fiquei surpreso com você não ter tido a colocação da tornozeleira, tá? Isso eu achei que ia acontecer. A prisão a gente já tinha ali a noção de que não ocorreria e por quais razões não ocorreria. Para quem achar absurdo que o Bolsonaro fosse preso cautelarmente em razão deste fato aqui da Hungria, eu explico porque não é nem um pouco absurdo nesse vídeo aqui, gente. Mesmo para quem é muito garantista, para quem tem muita retração e desconfiança com prisões cautelares, esse é o motivo dos mais clássicos e óbvios possíveis para que você tenha uma pessoa sendo privada de liberdade antes de um julgamento. Ok? Qualquer momento estou de volta com mais informações. Grande abraço a todos e até a próxima!